Eu queria dizer diferente Daquilo que todo mundo sente Mas não consegue expressar E eu trapezo, avançando lento Presumpei lá no vivamento E eu tento equilibrar Eu sei, é uma visão estranha Mas o carro dos sonhos teve amanhã De me mandar essa imagem antes de acordar De manhã ainda veio Zureta Com rimeiro até a bochecha Lutando pra tentar me lembrar Do que fiz a noite passada Se foi tudo ou quase nada Além das tequilas no bar Geralmente não há nada de mal O problema é a ressata moral Quando essa vida vem me visitar Onde eu era, é minha parceira Hoje eu nem lembro das besteiras E às vezes melhor nem lembrar Só lembro com exatidão Um copo, um sal, um limão E depois meu trapézio no ar 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 E depois várias maus